Segundo, e me disseram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, e me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, e dizer pra Deus, que eu sou dele, e ele é meu, vim falar com Deus, e dizer pra Deus, que eu sou dele, e ele é meu, me perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, e dizer pra Deus, que eu sou dele, e me disseram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, e perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, e dizer pra Deus, que eu sou dele, e ele é meu, e perguntaram o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, 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 e dizer pra Deus, que eu sou dele, e ele é meu.